Minha diretoria Guardiola falou que Messi pode estar acima de Maradona e Pelé. Eu vou começar essa discussão de uma forma muito simples. Primeiro, colocar o Maradona na mesma lista do Pelé é uma gracinha argentina que não deve nem ser levada em consideração. O Maradona não tem a menor condição de ser comparado ao Pelé. Qualquer número que você pegar, qualquer dado de carreira, qualquer momento da carreira que você quiser pegar, o Maradona não tem a menor possibilidade de ser comparado ao Pelé. Primeiro, para mim, não tem nenhum jogador que pode ser comparado ao Pelé. E eu não vi isso ao vivo, eu vi isso em vídeo. Mas é o suficiente para eu acreditar em todas as pessoas do mundo que assistiram e acompanharam o futebol e os vídeos todos que eu assisti do Rei Pelé, que é realmente uma aberração, parece um avatar criado no meio de jogadores reais e está de sacanagem. É um negócio que não existe igual. A carreira do Maradona é feita de brilhantismo individual em picos. Ela lembra muito a carreira do Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho não pode ser comparado ao Pelé de forma alguma. Por quê? Porque ele é um jogador de pico. Ele é um jogador que tem vários bons momentos, porque ele é um craque, ele é um gênio, mas ele tem um pico extraordinário e logo ele cai. Ele tem outro pico extraordinário, cai e fica... O Maradona é exatamente isso. O Maradona tem picos na carreira dele, momentos muito ruins e turbulentos, coisa que, por exemplo, o Pelé não tem. Quando o Guardiola diz que o Messi tem uma carreira mais longa, mais regular, o tempo inteiro muito em alta, ele está falando uma grande verdade. O Messi é um jogador que joga em altíssimo nível o tempo inteiro. Mas tem alguns poréns aí que são o seguinte. Primeiro, o Messi não enfrenta o mesmo nível que o Pelé enfrentou. Quando o Pelé jogava no Brasil, o Pelé jogava num futebol que era dez vezes melhor que o da Europa. O da Europa que o Messi joga hoje, ele joga numa liga que é uma vez e meia, duas, melhor do que no futebol sul-americano. É melhor, mas não é tão melhor quanto era o futebol daqui em relação ao futebol europeu naquela época. Então, qualquer tipo de argumento, Enzo, desse tipo, ah, mas na Europa não, não. A Europa hoje sobra muito menos em relação ao futebol sul-americano do que sobrava o sul-americano em relação ao europeu naquele período. Então, é uma desproporção absurda. E quando eu falo que sobra muito menos, não é o time de elite, tá? O time de elite talvez sobe mais. O que torna mais fácil a vitória sobre os outros times. É exatamente os outros times. Era um período que o Bangu, o Curitiba, quando iam pra Europa, davam uma paulada em qualquer time europeu. E os times europeus, quando iam aqui, tomavam goleada de todo mundo. Então, lá havia os times principais, Benfica, Mila, etc., que eram muito fortes. Só que eram muito fortes que não batiam com os nossos muito fortes. Batiam com alguma dificuldadezinha ali e tal, mas a gente ganhava. Só que a nossa, o meio pra baixo, era porrada nos caras assim, escandalosa. Então, o nosso nível de campeonato era muito mais forte. Era muito diferente. O Pelé é um jogador de números, resultados, títulos mundiais, protagonismo, etc., absolutamente incomparável com Maradona, Messi, com qualquer um desses caras. Representatividade no que ele conseguiu fazer pela primeira vez, e isso é um ponto que tem que se levar em consideração, porque nunca ninguém faz nada duas vezes pela primeira vez. Quem fez pela primeira vez está feito. Você não vai repetir esse feito. Você pode fazer melhor. Você não pode fazer pela primeira vez. Então, tudo que o Pelé fez pela primeira vez, tudo que o Pelé representa no futebol e tal, é absolutamente impossível de um Maradona ou de um Messi se comparar a isso. Ah, Rica, mas é que o Messi é um jogador muito... Primeiro que o Messi não tem nem metade dos fundamentos que o Pelé tinha. O Messi não tem todos os fundamentos. O Pelé era um jogador completo. O Pelé tinha todos os fundamentos. O Pelé tinha o cabeceio, passe, chute, drible, marcação, força física. O Pelé tinha tudo. Por isso que o Pelé foi o maior jogador da história. Colocar o Maradona acima do Messi, para mim, já é um equívoco. Para mim, você colocar o Maradona ali nessa disposição, que eu falo assim, ah, mas não, o Messi foi muito melhor que o Maradona. O Messi jogou muito mais bola que o Maradona. Talvez ele não tenha tido tão picos geniais como o Maradona, que é mais ou menos onde você coloca o Ronaldinho Gaúcho. Você fala assim, o Neymar jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho. É evidente que jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho. É evidente. Era a carreira do Neymar, não era a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Claro que o Neymar jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho. Quem era mais gênio no seu pico? Você pode ter essa discussão. Porque no pico do Ronaldinho Gaúcho, ele era um ET. Um ET. Para mim, nível Messi é o melhor. O pico do Neymar, ele é um ET também. Só que o Neymar mantém muito próximo do pico o tempo inteiro. E o Ronaldinho dá no pico e volta o tempo inteiro. Então, a carreira do Maradona era essa. Você pode comparar o Maradona com o Ronaldinho Gaúcho. Pode. Falar dois jogadores absolutamente geniais, que tinham uma qualidade natural de jogar futebol, que eles poderiam ter sido o maior jogador da história. Mas, pelas características dele, pelas decisões, pelas escolhas, ou por ser o jeito deles, ou por não conseguir manter aquilo o tempo inteiro, que também é aceitável, porque nenhum de nós sabe fazer aquilo o tempo inteiro. Deve ser muito difícil. Eles tinham picos e tal. Você pode comparar o pico de uma pessoa com outra, mas você não pode comparar a regularidade. E é ali que eu acho que ele está comparando o Messi. Porque ele está falando, pô, o Messi não dá para comparar com o Pelé e Maradona. Eu acho que ele botou o Pelé e Maradona na mesma frase de forma errada. Porque é uma coisa enfiada na cabeça das pessoas, midiaticamente, principalmente pela imprensa argentina, de que o Maradona está na mesma prateleira do Pelé. E não está. Não tem nenhum número, não tem nenhum argumento que sustente isso. Nenhum. Nem número, títulos, conquistas, pioneirismo, tempo de carreira, regularidade, fundamento. Nada. Não tem nada que compare o Maradona ao Pelé. Absolutamente nada. Então, isso é uma coisa criada para o Revalidade Sul-Americana, que eu acho que ele botou no mesmo pacote ali, querendo citar os dois que se falam, que são os dois maiores da história, que é o Pelé e o Maradona. Ele botou num pacote e tal. Porque você botar o Pelé e o Maradona já está errado. Você botar o Messi no meio dessa briga já está errado, porque o Messi é muito melhor que o Maradona. O Messi é consideravelmente mais jogador do que o Maradona. O Maradona talvez fosse mais genial do que o Messi naquele picozinho que ele tinha ali de genialidade. São coisas diferentes. Então, eu entendo, só que o Guardiola tem cinquenta e poucos anos. O Guardiola é um pouquinho mais jovem que eu. O Guardiola também não viu o Pelé jogar. E ele viu o Maradona jogar. Então, ele também tem na cabeça dele um Maradona muito forte, da adolescência, de quando ele era moleque. E não tem o Pelé, tem o Pelé por vídeo e tal. Eu não acho que ele quis dizer isso num tom arrogante nem nada, porque ele até diz, talvez eu esteja cometendo uma grande injustiça. No meio da frase dele, ele coloca isso. Por quê? Porque talvez, porque ele não acompanhou. Aí ele diz, de tudo que eu acompanhei, de tudo que eu vi, que eu trabalhei junto, é o Messi. Porque é o cara que ele viu ali todo dia, etc. Então, ele está colocando ali uma experiência pessoal dele acima e dizendo desde o início que, olha, talvez eu esteja sendo injusto e tal, porque ele não viveu. Então, assim, eu não acho a fala dele arrogante, não acho a fala dele tendenciosa nem nada. Acho que ele está falando pela experiência dele. Está abrindo a possibilidade dele estar sendo injusto por ele não ter visto. E acho que ele bota o Pelé e o Maradona ali no mesmo balaio por uma questão midiática. Porque, para mim, essa comparação é muito tosca. Ela é muito absurda. Comparar o Maradona com o Pelé, para mim, é um negócio completamente maluco. Então, assim, eu acho que esse cancelamento nacional aqui com o Guardiola, ele fala, pô, o Messi com o Pelé e tal, não sei o que, cara, eu acho que não é bem o caso. Eu acho que ele não colocou isso num tom de dizer que o Messi jogou mais futebol com o Pelé. Não é isso. Acho que ele quis dizer da regularidade, do profissionalismo, que é uma coisa que nem existia na época do Pelé. Não dá para saber se o Pelé faria isso ou não e tal. Então, assim, não dá para saber se o Messi ia aguentar as pontapé que ele aguentava na época do Pelé. Porque hoje ele toma um empurrãozinho, tem um juiz para dar cartão e um vai. Na época do Pelé, meu irmão, o cara jogava o Pelé de 3 metros de altura. Então, assim, tem uma série de circunstâncias que não dá para comparar. Não acho que o Guardiola foi escroto. Acho o Guardiola o melhor treinador do mundo. Sou fanzaço dele. Entendo o que ele quis colocar. Acho que ele colocou de um jeito errado. Quando ele coloca o Pelé na mesma prateleira desses caras, eu acho que ele está cometendo um equívoco. Sei que eu não vou conseguir explicar isso para a geração atual, que acho que o futebol foi lançado outro dia. Mas não tem absolutamente nada no futebol. Todos os tempos. E com absoluta certeza não vai ter alguém que se possa se comparar com o que o Pelé fez, com o que o Pelé representa, com o que o Pelé fez antes dos outros. Isso não existe a menor possibilidade de outro jogador repetir o que o Pelé fez. Talvez em números. Mas números, irmão, são como biquíni, né? Mostram tudo, menos o que a gente realmente quer ver. Legenda por Sônia Ruberti